Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito da Mente de Cristo, a Palavra de Deus diz, e nós porém temos a Mente de Cristo, e esta é uma obra terrivelmente maravilhosa que o Espírito Santo está realizando em nossas vidas, cultivando, produzindo em nós a mentalidade de Cristo. E nós vimos ontem que a mentalidade de Cristo é uma mentalidade livre, e esse é o desejo de Deus, e esse é o desejo de Jesus, que nós sejamos livres. Falamos que a liberdade é o que Cristo deseja para nós, e esta liberdade não pode ser medida por nada deste mundo. Nossa única medida é o Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo, Ele desenvolve em nós a liberdade. Então a liberdade só pode ser medida por Ele, e não por nada deste mundo. A liberdade do pecado só pode medir-se pela impecabilidade de Cristo. Não por nós mesmos, nem por outras pessoas, nem por nenhum outro modelo ou padrão. O padrão para medir o desenvolvimento da nossa liberdade é Jesus. Se Ele te liberta, você é livre. E é pela fé que nós então usufruímos dessa liberdade diariamente. A fé em Cristo é uma fé frutífera, mas ela também é uma fé prática. Deus quer que sejamos livres, Cristo deseja que sejamos livres, assim como Ele o é. Nós vamos começar então a refletir hoje sobre os hábitos, as lealdades, os relacionamentos e os preconceitos. Falaremos então hoje sobre os hábitos, sobre os maus hábitos que nos escravizam. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos diz assim, Entrega teu caminho, Senhor, entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Os maus hábitos, o que são eles? São as distrações que nos impedem de viver os desígnios e a liberdade conquistada por Cristo para cada um de nós. Se realmente nós levarmos a sério então o propósito de não deixar o pecado ser o nosso Senhor e nos escravizar, devemos então orar a respeito das nossas distrações, que elas podem se tornar maus hábitos. E esses maus hábitos podem se tornar escravizadores. Se toda a transformação na nossa vida começa na nossa mente, nós precisamos nos livrar mentalmente e também de coração desses maus hábitos que nos escravizam. Em Marcos, capítulo 10, versículo 1, nós lemos que Jesus tornou a ensiná-los como tinha por costume. Jesus então tinha hábitos, Jesus também tinha costumes. Ele tinha o hábito de ir à sinagoga no dia do sábado e ensinar os seus discípulos. Em Lucas 14, 16, também fala que ele tinha o hábito de ir ao Monte das Oliveiras quando ele estava em Jerusalém. Jesus tinha o hábito de orar, no entretanto, todos os seus hábitos eram bons e eram saudáveis, trazendo saúde ao seu espírito, à sua alma e ao seu corpo. Para experimentarmos então esta mesma liberdade que Cristo experimentou nesse mundo, nós precisamos nos conscientizar que nem todos os nossos hábitos são bons. Nossos hábitos, muitos deles são maus. Há hábitos que revelam em nós as áreas de escravidão espiritual, psicológica ou até mesmo física. Temos que tomar então medidas sérias no momento em que o Senhor nos revela quais são os nossos maus hábitos, aqueles que estão nos escravizando, nos distraindo do verdadeiro propósito que Deus tem para as nossas vidas. A primeira providência que nós devemos tomar é sermos o quê? Cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Todos nós conhecemos em que áreas das nossas vidas nós estamos errando o alvo. O alvo proposto de Deus, proposto por Deus para cada um de nós. Então nós precisamos é sermos não somente ouvintes dessa palavra, mas também cumpridores, porque a palavra revela exatamente aonde nós estamos errando e então nós precisamos tomar uma providência a respeito disso. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não sei quais são os hábitos, os maus hábitos que eu tenho, que possam ser distrações e possam ser escravizadores na minha vida. A palavra de Deus diz que todo o coração conhece a sua amargura e também conhece quais os caminhos que o seu coração está indicando. A segunda coisa que nós devemos é orar e pedir ao Senhor que nos revele todos os nossos hábitos, sejam eles bons ou sejam eles maus. Nós devemos fazer uma lista dos nossos maus hábitos, das nossas distrações, aqueles que você já sabe que está alimentando então em sua vida. E você sabe que está desagradando ao Pai e também ao Filho. Nossos maus hábitos como mentiras, como vícios, como preguiça, como roubo e outros muitos hábitos que revelam uma área que não está sobre o controle do Espírito Santo. Principalmente aqueles que você sabe que precisa deixar, porque já está afetando o seu relacionamento com Deus, prejudicando a sua saúde espiritual, mental e física. Precisamos fazer a lista desses maus hábitos que nos afastam do plano que Deus tem para nós. E nós devemos então fazer esta lista, entregar em oração ao governo do Espírito Santo de Deus. Nossos maus hábitos podem ser transformados de descuidados em controlados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Que nós sejamos sinceros com Deus, enquanto elaboramos então esta lista de maus hábitos. Enquanto avaliarmos esta lista, nós devemos pedir a Deus para nos ajudar a identificar quais são aqueles desejos que são de natureza egoísta. E que não estão centrados então no reino de Deus e na vontade de Deus para nós. Todos nós sabemos aonde nós estamos errando o alvo. Se nós tivermos dificuldades em fazer uma lista, nós devemos considerar hábitos que estejam então relacionados a algumas categorias que eu quero deixar aqui com você. Primeiro deles, como é o seu hábito do estudo da palavra de Deus? Qual é o seu hábito na oração? Do cumprimento das promessas, daquilo que você fala, é sim, sim, não, não? Como é? Como é os seus hábitos em relação a sua fala, a sua linguagem? Elas realmente demonstram que a sua vida, a sua fala, a sua linguagem é centrada em Deus e em sua palavra? O uso do seu tempo livre, o que você faz com ele? Ele se torna para você uma distração ou uma forma de escravidão? Os exercícios, exercícios, sejam eles quais forem, de disciplinas que você precisa exercer, a pontualidade, como é você em relação a pontualidade, a leitura da palavra de Deus, a recriação, como são os seus hábitos em relação a essas categorias? Você pode ver, identificar, então, quais áreas estão sendo descuidadas ou quais delas não estão sendo, então, controladas pelo Espírito Santo de Deus. O propósito de Deus é mudar os nossos maus hábitos de serem descuidados a serem, então, controlados pelo seu Espírito. Enumere, então, os hábitos que você precisa mudar, elabore, então, um plano de ação e entregue em oração a Deus e também ao Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Se ele tiver o controle sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua vontade, então, você poderá ser, sim, livre, livre e viver a liberdade para a qual Cristo te libertou. Então, tome essas dicas como algo precioso para ajudá-lo a livrar-se dos maus hábitos escravizadores. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.